Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma brincadeira, um desafio, né, nesses tempos que eu tô mais em casa, né, e ele não tá trabalhando. Então a gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui o abc, né, o abcedário, tá, é as letrazinhas, os papeizinhos, daí eu vou abrir o papel e aí vai sair a letra que for, a gente vai ter que procurar alguma coisa no quarto que comece com essa letra. Então se for a, aí tem que procurar um abacaxi aqui, entendeu, e tem que trazer aqui pra vocês. Quem trouxer primeiro, ganha. Do que que cê tá falando? Ou tira letra por letra e mostra e depois tem que... Assim? Tá, mas daí como é que vai ser a competição? É, letra por letra. Quem chega... Ah, a letra ganha? A letra é um ponto? Não, daí foi cinco letras. Aí sei lá, tu chegou três vezes antes e eu cheguei duas vezes antes, entendeu? Foi cinco letras. Ah, a gente tirou cinco letras. Tirou cinco letras. Mas dessas cinco, foi tu que chegou primeiro em três e essas eu cheguei em duas. Então tu ganha. Ah, agora eu entendi. Ah, não, achei que ia pegar a letra, a gente ia pegar a letra, a gente ia pegar a letra, a gente ia pegar a letra e ia largar aqui. Não, a letra desse jeito você tá bem. Não, vamos te fazer. Então vai ser cinco letras, então. Tá, então... Dois mil anos depois. O jogo vai ser... A gente vai tirar cinco letras, uma letra só e a gente tem que buscar o que que é. Tá, então. Um, dois, três e... R. R. R, 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 R. Ah, não vale. É roupa, mas vale? Ai, olha... Mas é camisa ou calça ou é roupa, não? É roupa? Não? Roupa do geral? Maior, vale. Vale, será? Sim. Então é roupa. Ai, sem 2019. Eu achei que não vale. Eu achei que podia ser camisa, alguma coisa assim. Não roupa. Não, ganhou. Não ganhou também. Roupa vai? Então, roupa vai. Tá. Droga. Não, não, mais divided. Now letra K. Letra K. Puta mesmo! Não tem helicóptero, não tem helicóptero. Não tem helicóptero, não tem helicóptero. Agora, um, dois, três e... A! Com A? Já! Água! Anel! Eu falei primeiro! Não, 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 eu vou mandar o cara na mão. Puxa, é um U. U! U, calma. Um, dois, três e já! Unha postiça! Ah, droga! Ah, isso não é, tu tem essas coisas? Eu não sei que tu tem essas coisas. Um, dois, três e... E! E? Um, dois, três e já! Esmalte! 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 Não tem esmalte! Esmalte! Não tem esmalte! Não tem esmalte! Não, tem que pegar, não é só falar. Tem um esmalte aqui, ó. Esmalte eu tenho que ir na caixinha. Puts, tem um aqui! Não, mas tu pegou. Esquadra, acessa, tu ganhou. Ganhei, esquadra! Ah, eu pensei esmalte, mas não sabia. Eu pensei no quarto com ele. Esmalte, eu não sabia que não... Tá, então tá três a um, a minha... Não, tá! Já tua, não vale! Será que eu tenho um tipo de gaga? Ah, não, não! Y! Com Y? Não, tá! Essas letras se equilibraram! É, não, eu fiz isso para a gente ir, né? Essas letras não dá, Y não tem como... É, como? Mas tu só tirou, se ele já tá com a dita! Eu só tive todas as letras erradas! Se eu fosse que eu escolhi o patito, tava errada! D! D! Um, dois, três e já! Negão! Não, não! Ah, não! Não! Ganhei! Ganhei! 4 a 1! 4 a 1! É, pô, não! 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 Sete, pô, não! Agora! Não, era só cinco letras, mas agora é quantas? Esse vídeo vai ficar com quantos minutos? Bota só com 12! Tá, então só mais cinco letras, vai ser dez letras, então! Letra S! Um, dois, três e já! Sapato! Isso aqui não é sapato, não é? É sapato! 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 Não, isso aí é sapato também! É, mas é um tênis! É tênis e... E eu pego a sacola! Se tu ganhar a segunda rodada, tu vai ver! E a primeira rodada eu ganhei! Tá, agora só eu! Carvata 2, né? Hum? Carvata 2! É a segunda rodada? É, mas tu ganhou quatro na primeira, então tá errado! Tinha que ser três, três pra chegar, mas se é que ser cinco! Ah, é verdade! Então tá bom! Um da primeira, tu já tinha ganhado, mas um, um, então! Na segunda rodada! Tá! Um, dois, três e... P! P! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Óculos! Tô pegando positivo, tá do meu lado, nem sabia! Quanto que tá? Três! Ganhei a segunda, então! Se tu ganhou a primeira, três! Tinha mais um, três e ganhei a segunda! Tá, então empatou! Empatou, olha, vamos pra última rodada! A última pode se empatar! L! Um, dois, três e já! Óculos! Ah, não! Olha, 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 onde é como segurar! Ah, foi empatado, mas eu falo no meu tempo! Tá, empatou! Empatou, porque tu falou ali e eu segurei ali! Falei, tipo... Tá, empatou! Será que você for no caso? Fala tempo de a gente sair correndo e ser legal depois fazer! Sim, mas vamos diminuir o... Porque daí é assim, não falo agora, tem que sair correndo e procurar alguma coisa! J! Um, dois, três e já! Janela! Não, não pode janela, será que pode? Não, objeto! Tem que dizer que é objeto ou alguma coisa científica ou janela pode? Não, se tu disser que janela pode, pode! Não, então veja! Então vamos ver outra coisa! Não, acho que vai ter janela! Vai? Vai, vai! Tá! Depois aí tinha que ter falado isso antes, não é? Então não sabe! Eles vão falar, a casa aconteceu com você! É verdade! Ó, a minha letra é agora, a G! Tá! Um, dois, três e já! Gabriel, pode? Janela, pode? Ah, não, não! Já foi pegar alguma coisa aí! Gol, mas de moscá! Uau! Muito inteligente! Não, não parece nada! Não, não parece nada! Gol, mas de moscá! Gol, mas de moscá! Eu tenho garfo, mas não tenho garfo nunca! É, mano, você podia ter? Tá dois? Putz, eu não posso fazer mais nenhum ponto! Eu não sei se já não, ela foi! Um, dois, três e já! N! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Não! Não, não! Não, não! Todo mundo morreu! Acabou! Não fale! Eu tô gravando alguma coisa aí dentro! Eu tô gravando alguma coisa aí dentro! Nariz! 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 Não, é um objeto! Nível! 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 Eu consegui! Eu sabia que tu tinha um nível! As suas coisas! Não pode mexer nas minhas coisas! Tá, tá! Dois, tá certo! Três ou tu já fez três? Não, janela não! Não, vamos mais um! Só pra... Ah, vai me dar essa chance! Vou entrar o choro só ganhar! Não é quando vem agora passa? É eu ou tu? Tu! Nada! Nada! Você quer nada! Ele pegou os que eu trolei! Tipo, todas as letras que não tinha nada! E os que eu trolei que não tinha nada de letras! Viu que eu falo da sorte? Viu que eu falo da sorte que não tem a ver? É, eu vou pegar os meus sempre! Quer ver? X! X vai? Não, não! Eu sou uma coisa com X! Só daqui de dentro? Só daqui de dentro! Um objeto? Aham! Você vai se chamar isso! Chiquinha, Xuxa! Eu não sei se é com X, mas eu acho que é! N! Ah, é! Um, dois, três e... Tchau! Mochila! Não! Acho que eu... Eu fui no jogo com isso aí! Tá, foi junto! Não! Continue tentando, Patrick! Eu já perdi pra caramba! Pai, já tá com 20 minutos pro vídeo! Não, eu já perdi pra caramba! Eu já perdi! Eu puxei, mas eu já perdi! E pior que eu sabia! Eu fui com a cabeça na cabeça! Mas aí quando eu olhei aqui tava quente, a coisa em cima, eu fiquei na dúvida se puxavam ou não! Aí o vídeo sai correndo e eu arranquei a mochila! Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram deixa o like... Deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal e me correm aí se vocês fizeram essa brincadeira também, me marquem também! E é isso aí, vamos fazer brincadeiras pra passar o tempo! Não, bota X, nem Y, nem W, nem... Mas isso faz parte da tela lá, gente! Não, se for a casa inteira, até dá pra pensar! Mas assim, no mesmo corpo, é difícil! Ah, se a gente tivesse ganhado, ele ia tá de boa! Como ele não ganhou! Tá de boa! Tá de boa! Tá de boa! Então tá gente, obrigada! Até a próxima! Tchau!